Como desestressar seus papagaios, aí ó, é só dar um galho fresquinho, ó lá ó, eles começam a roer, bicar, ó lá, ó lá, ó lá, tem que ser galho fresquinho, esses muito secos eles não gostam muito não, ó lá, ó lá como roe, tá roendo, virou rato, virou roedão, o seguidor foi, hein, ó lá, o pancho também tá, ó o bico do pancho, ó lá, Mané tá se divertindo, aí, esses troncos aqui ó, eles são secos, agora esse aqui ó, pode ver que por dentro tá verdinho ó, deve ter suco, ai quer subir lindo Mané, que gostoso, tão desestressando, muito legal, Ai, roi, 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 Mané não vai deixar o pancho pegar não, ih, vai brigar, vai brigar, vai brigar, pelo galho, vão brigar, é, brigar não, é, não pode brigar não, ó lá, desestressando, Esse ia subir ou é o que Mané? É tipo, vai pra lá, o galho é meu? É? Gostosos, cueca, cueca, vovozinha, Eita, pega aqui, pancho, pega o galho, deixa eu mexer o galho, ó, 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 o grito do Mané, ó, ele tá escalando o galho inteiro, deixa eu dar um pouquinho pro pancho? Ixi, agora é você, pancho, vai lá, come um pouquinho, isso, roi, bica, bica, ô, delícia, ó como eles roem, gente, Super gostoso, ó lá, muito bom, é gostoso, né, pancho? Agora é essa vez, dá tchau aqui pra galera, dá, ó, pode falar de boca cheia, pode? Eu deixo, eu deixo, vou lá, tchau! Ô Mané, ô Mané, ô Mané, ô Mané, o que foi? O Fábio assubiu, o Fábio assubiu, ele dá um assoprinho no bico do Mané e ele assubiu, ó lá, dá um assoprinho, dá, ih, vai dar briga, vai brigar, Ó a disputa, assopra pra Gisele, é, o Fábio é meu! Ai, 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 não briga não, Gisele, o Fábio é seu, mas não é só seu, né, oita, nóis! Gisele, lembra, cara! Eu pensei que ia dar briga por causa do galho, que nada, tá tendo briga por causa do Fábio! Fábio é meu, sai, Fábio é meu, sai daqui! Eu não sei se vocês repararam, mas nenhum papagaio nosso, nem Arara, fala nenhum palavrão! Não fala, não! A gente não ensina! É que tem um palavrão bem comprado pra falar, para elepípedo! Né, super grande, anticonstitucionalissimamente, fala aí, Mané! Ó, Mané botando bronca em cima da Gisele? Né! Assopra, assopra, assopra! Aí, a bronca, olha! Aí, o Fábio tá sofrendo, assopra aí, Fábio! Oi! É pra brigar de vitirinho! Briga, briga, não, 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 brigar não! Sobrou pra mim! Ai, 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 briga não, coisa feia! Cueca é a vovozinha! Cueca é a vovozinha! E o Mané dá risada da cara dela, você viu? Deixa de ser cara de fã! Aqui, Mané, ô meu bem, ô meu amor! Ó lá, ó lá! Ó, vamos comer galho, vamos comer galho! Galho é mais legal, né, Pancho? Pancho tá de boinas! Né, Panchito? Ó, Gigi, ó, Gigi! Você tá sobrando? Olha a linguinha dela! E o Mané chegando perto, ó! Ó o Mané, ó o Mané, o Mané! Uma vez eu tava brincando assim, ele quase pegou minha boca! Por que que você gosta um tanto do vento, gente? Né, parece cachorro na janela aberta do carro, não é não? Então tá bom! A disputa dos citacídios! Eita, nóis! Dá tchau aqui, Pancho! Fala tchau! Eu não quero vento, eu quero dar tchau! Fala tchau! Fala tchau! Fala tchau! Fala tchau! Fala tchau! Vamos lá.